Fala galera, quem falou é o César e bons sons aqui pra mais um vídeo e dessa vez eu tenho uma surpresa, vocês viram no título, haha, isso perde totalmente a graça do vídeo, mas, nem a Zelda, nem sei porque eu tô cantando a música do Zelda, o Zelda, o nome do personagem principal é Zelda, eu fiz isso só pra irritar vocês, eu sei que é Link, eu também fico com raiva, é nóis. Eu, no dia que eu ganhei, eu não gravei, ao invés de gravar, eu chorei de alegria, literalmente, eu chorei de alegria, vamos esperar a imagem pra vocês, tá horrível, tá um pouquinho melhor agora, vem com Sonic, Sonic Kart 7, eu sei que é Mario Kart. Nossa, hoje eu tô fazendo muita piada, ruim ainda por cima. Eu vou mostrar, eu mostrei o videogame primeiro, eu mostrei o Nintendo 2DS primeiro, porque vocês são muito apressados, vocês querem ver o videogame primeiro e depois ver as coisas. Pra vocês, vocês só queriam ver o videogame pronto, mas depois no final do vídeo eu vou mostrar mais. Aqui eu vou dar um corte, aqui, Nintendo 2DS. Vindo aqui atrás, negócio lá, explicando, quem quer ver direitinho, pausa o vídeo. Aqui, Nintendo 2DS. Frente a caixa, em cima Nintendo 2DS. Embaixo os negocinhos aqui, tralala, tralala, que não é muito importante. Mas, vamos ver aqui, eu vou cortar e já volto. Eu voltei, galera, ainda bem que eu cortei bem na parte do ônibus. Ônibus, nossa, você é certinho, Cedrata, passa um metrô aqui, fez o trem aqui. Nossa, metrô, isso tá super certo. Aqui, os AR cards, para jogar os AR games. O manual, o carregador não está aqui, porque eu tô usando ele há quase um mês. E eu ainda não fiz vídeo. Que o manual é chato, ninguém quer ler o manual, e principalmente porque é em inglês. Quem quer ler o manual em inglês? Só a galera que sabe falar em inglês. E que não consegue ler em inglês. E fala em inglês, em inglês. Aqui, o carregador não tá aqui. Link. Samus. Aquele bloquinho do Mario. Eu não sei se é do Mario mesmo. Pinkman. Mario. E Kirby. Personagem preferido que tá aqui. Link e Kirby. Só em Mario. Não gosto de vocês. Só gosto do Link e do Kirby. Esses são meus. Mas então, galera, eu vou cortar, vou mostrar mais um pouquinho do videogame, pra mostrar o que essas cartinhas fazem. Elas, tipo, aqui atrás, assim que atrás do videogame, do portátil. Aqui, tem... Aqui, tem... Ai, eu queria apoiar a câmera em um lugar. Calma aí, galera. Eu vou achar um lugar bom. Caramba, eu não cortei o vídeo, galera. Desculpa. Então, galera, aqui tá. Agora ficou melhor. Ficou melhor pra vocês, galera. Tudo bem, eu vou ligar aqui. O seu nariz tá bagunçado. Não liguem pra isso. Eu acho melhor eu ficar segurando. Aí vocês falam, caramba, César, se decide. Se decide, pelo amor de Deus. Vou mostrar. Foca. Não essa... Não aquela foca. Não a foca da... Não posso falar no vídeo. Mentira, eu posso falar assim. Não é aquela foca da Nutella. Eu sei que a imagem tá horrível. Mas eu vou fazer de tudo pra que vocês consigam ver. Tá. Agora... Eu só quero mostrar o que os AR cards fazem. Pra o vídeo não acabar, eu vou... Aqui. É assim. Você simplesmente aponta a câmera. Agora fica... A imagem não tá boa. Tinha ficado. Você aponta a câmera e aparece os personagens. Aí, tipo, se você apertar, se eu não me engano... O AR, eles vão mudar de posição. Mas, então, galera. Eu sei que eu tô suado. O vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado. É... Dá like. Se inscreve no canal. Que isso ajuda bastante. Eu só tenho 35 inscritos. E eu tô tentando ter mais inscritos. Isso. É legal. Mas, então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva no canal se você não for inscrito. Se você não for inscrito, você não se inscreve no canal. Se você não se inscreve no canal, eu simplesmente vou na sua casa. Vou ser mentira. Eu gosto muito de você pra fazer isso. Se você não se inscreve no canal, você vai perder vídeo novo. Que sai todo dia. Mentira. Eu demoro. Acabou o ano, eu posto um vídeo. Acabou outro ano, eu posto um vídeo. De vez em... E aí, eu tô tentando me ver. E aí, eu tô tentando te pedir. Quem não se inscreve neste canal? E aí, eu tô tentando te inscreve no canal.